Uma obra que deveria ter sido entregue ano passado e que está parada foi alvo de vândalos. Estamos de olho! As obras na Praça Céu, Centro de Artes e Esportes Unificados em Olaria, estão paradas e vândalos têm invadido o local. Segundo moradores que não quiseram gravar a entrevista, é comum que os jovens frequentem o lugar para namorar e usar drogas. De longe é possível ver a destruição. Até a caixa d'água foi derrubada, portas depredadas, vidros quebrados, forro danificado e algumas pichações. O complexo, quando concluído, será mais que um polo esportivo. Terá teatro, galeria de artes, sala de leitura e muito mais. Um milhão e meio de reais foram investidos na obra, que é de responsabilidade do governo federal e deveria ter sido entregue em 2014. Estamos de olho!